E hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff explicou as mudanças no programa Brasil Carinhoso, que conseguiu, na primeira fase, tirar da pobreza 9 milhões de pessoas. A partir deste mês, a renda das famílias com crianças e jovens de 7 a 15 anos de idade vai ser complementada para que cada uma das pessoas tenha renda de pelo menos R$ 70,00 por mês. Desde junho, nós estamos pagando o Brasil Carinhoso para as famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade. Agora, o Brasil Carinhoso foi ampliado. Com isso, a família sai da pobreza extrema. Essa é uma ação muito importante, porque sabemos que não conseguimos tirar a criança da pobreza se não tirarmos também os parentes que vivem com ela.